Hoje o Estado da Arte está aqui, em frente ao Museu Oscar Niemeyer, para conversar com o John Voese, que estuda processos de curadoria e vai nos ajudar a entender um pouco melhor os sentidos dessa profissão. John, muito obrigada pela presença no Estado da Arte. Eu que agradeço o convite. E para a gente começar a nossa conversa, você poderia explicar um pouco para a gente qual é a relação entre o papel do curador e a museologia? Para você fazer uma exposição de arte hoje em dia, você parte de um projeto e esse projeto geralmente surge com um... ele é criado com um curador. O curador vai pensar num recorte e ele vai atuar junto com o produtor cultural no sentido de mobilizar as condições necessárias para executar essa exposição. Então você tem o curador já desde a parte teórica do recorte, ele vai pensar, por exemplo, numa exposição individual de um artista. Ele vai dizer se essa exposição vai ser sobre a obra toda do artista ou se vai ser sobre um pedaço da obra, qual fase desse artista. Ou se é uma exposição coletiva, ele vai selecionar os artistas para fazer parte dessa exposição, dependendo do recorte que ele quer dar. Ele pode pensar numa exposição sobre o mar e vai escolher artistas que trabalham com o conceito de mar. Então ele vai tratar de uma questão poética. Hoje em dia, na arte contemporânea, a curadoria trata um pouco disso. O papel do curador está em discussão, acho que é esse que é o grande ponto da fala. É uma profissão razoavelmente recente na história da arte. Você tem, do começo das bienais, os grandes salões de arte, onde existiam os organizadores de exposição. E esses organizadores não necessariamente eram curadores. A profissão de curador vai ser uma junção dessa função de organizar exposições com a crítica da arte, com o historiador da arte. Então ele vai pensar numa questão teórica, conceitual, para daí partir para a exposição, para você montar a peça. Quando você monta a peça, você já tem também que pensar no... Paralelo a tudo isso, vem sendo feita uma questão do desenho da exposição. Como que é a expografia? Como que você vai apresentar? E isso também parte do curador. Ele pode pensar num conceito, ou ele pode querer dizer assim, não, eu quero a sala branca, vazia. Isso também é um conceito, na verdade, né? Mas ele pode partir de um conceito, como eu falei, do exemplo do mar. Então ele vai usar tons que lembrem o mar na expografia. E aí também existem debates, se o curador pode transformar a sala num sentido quase que... Fazer a expografia falar mais ou menos em relação às obras. Então isso são debates, assim. Ou se não, a sala tem que ser completamente neutra para que quem fale sejam as obras, né? E, bom, acho que para a gente encerrar a nossa conversa e entender um pouco melhor quem que é essa figura do curador. Existe alguma formação específica para se tornar curador? Ou essa é uma pessoa que está presente no meio das artes? Como que acontece esse processo de formação, enfim? Historicamente, a figura do curador, ela começa vinculada com as academias. Então são professores de universidades que têm contato com os artistas. Portanto, eles conhecem a produção com a qual eles vão trabalhar, né? Então são pessoas que estão ali no meio da comunidade artística. Mas isso não é regra, né? Hoje, principalmente hoje em dia. Então você pode ter curadores que são colecionadores que atuam como curador. Você também pode ter pessoas que são de outras áreas que atuam como curadores de arte, por exemplo. Porque hoje em dia a curadoria também serve para música, curadoria de cinema, curadoria de teatro. Ela está envolvida em outras áreas que não só as artes plásticas, as artes visuais, né? Existem cursos de curadoria. Você pode procurar, jogar no Google lá, formação, graduação em curadoria. Vai ter. Ou você pode, sei lá, ser formado em história. Eu não trabalho com curadoria. Eu trabalho com produção. E a minha ideia de estudo é entender a curadoria e a produção cultural e como que elas se relacionam. Então na minha formação eu sou formado em história, a minha graduação. E agora eu estou no mestrado em artes visuais com esse objeto de pesquisa. É importante que a pessoa se aprofunde e tenha talvez, quem sabe, uma bagagem variada. Então é importante que a pessoa meio que vá para... goste de tudo e aprofundado. Então você tem que... porque nesse momento você vai ter alguns insights. que, por exemplo, na literatura, você pode partir o conceito de uma exposição baseada num poema. Então você tem que conhecer a literatura. É uma questão de... talvez até de erudição, vamos dizer assim, mas no sentido não pedante. No sentido de você ser diverso na sua formação. Muito obrigada, John, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, John, por aceitar o nosso convite.